Estamos aqui na Praça Vicentina de Araújo, no goteamento, impressionados com a falta de cuidado com essa praça. Aqui nós estamos inclusive vendo um cavalo passando aqui, a praça onde os meninos brincam que estão destruída. E nós precisamos de que essa praça pelo menos seja mantida como ela foi construída. Veja só o estado que se encontra essa praça, fichações, veja aqui, olha só aqui o tamanho do buraco, que serve inclusive para guardar coisas. Aqui dentro está tudo cheio de lixo, de coisas jogadas, possivelmente onde o pessoal até esconde droga. É um absurdo isso que está acontecendo aqui na nossa Pompé.